A primeira vitória do técnico Rogério Senni em um jogo oficial à frente do São Paulo não iludiu alguns jogadores do tricolor, como Rodrigo Caio. O zagueiro se mostrou contente com o resultado, mas reconheceu que o time ainda tem muito o que melhorar. O Santos pretende embalar uma boa sequência no Campeonato Paulista antes de sua estreia na Libertadores, no próximo dia 9 de março contra os peruanos do Sporting Cristal. Até lá, três dos próximos seis Jogos do Peixe acontecerão na Vila Belmiro, fato que poderá contribuir com os planos do técnico Dorival Júnior. Em campanha para integrar o Conselho Deliberativo do Palmeiras, a presidente da Crefisa, Leila Pereira, foi homenageada nesta quinta-feira, recebendo o título de cidadã paulistana. Durante a cerimônia, Leila recebeu elogios inclusive do presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, que enalteceu a parceria entre o clube e o empresário. Reserva na campanha que resultou no título brasileiro de 2015, Rodriguinho terá a chance de fazer uma dupla no meio campo com um dos destaques do brasileiro daquele ano, Jadson. No entanto, Rodriguinho evitou comparações com o Renato Augusto e crê que Jadson chega ao Corinthians num momento muito diferente em relação ao que ele deixou o clube. Meu nome é Marcelo Bazejo e essas e outras informações você confere no site gazetesportiva.com. Muito além dos 90 minutos.